O capítulo de hoje trata da segunda acusação de Bildade a Jó. Sua atitude mostra como palavras de sabedoria, por vezes, podem ser usadas de maneira imprudente, até mesmo contra aqueles que fazem parte do povo de Deus. Podemos dividir o capítulo de hoje em duas partes. Os quatro primeiros versos são uma repressão a Jó, por supostamente ter ofendido a inteligência dos colegas. Bildade lhe diz que não adiantava falar, pois a realidade não iria mudar por causa disso. É relevante notar que, ao acusar Jó, Bildade sugere que ele não era tão importante quanto pensava. Imagine se soubesse que, naquele exato momento, todo o universo estava olhando para o pobre Jó e aguardando junto com ele que aquele momento passasse. A segunda parte do capítulo vai do verso 5 até o fim do capítulo, no verso 21. E se trata de uma repetição expandida do que ele já havia dito antes sobre o destino dos perversos. A essa altura, vocês já devem ter percebido que, muitas vezes, esses amigos disseram algumas verdades sobre Deus, sobre o ser humano, mas aplicaram mal a esses ensinos, pensando que Jó era pecador e merecia ouvir tudo aquilo. Infelizmente, verdades podem ser ditas de maneira cruel, de maneira prejudicial. Entretanto, apesar de ter usado mal a verdade para acusar um homem inocente, Bildade falou de um princípio bíblico importante. No verso 5, lemos, Na verdade, a luz do ímpio se apagará. Onde mais encontramos isso na Bíblia? O livro de Provérbios nos diz a mesma coisa duas vezes. Provérbios 13, 9 e 24, 20 afirmam que a lâmpada dos perversos se apagará. Você já parou para pensar que é impossível fugir dos resultados de nossas escolhas conscientes? Somos livres para escolher entre o bem e o mal, Mas não somos donos de nós mesmos e não podemos definir o que é a luz e o que é a escuridão. Tampouco seus resultados. O que nos resta é escolher entre brilhar eternamente com Deus ou sermos apagados eternamente quando Ele eliminar o pecado. Bildade estava certa quando disse que aqueles que fazem o mal não durarão para sempre. Há um limite até onde será permitido que eles caminhem pela história humana. Este capítulo também nos ensina que, no fim das contas, a justiça vem de Deus. Jó respondeu depois que nem todos os perversos são castigados imediatamente, Mas não se pode negar que, lá no fim da estrada, há um Deus justo de cujo juízo ninguém poderá escapar. Quando tudo estiver acabado, a luz dele se apagará. Hoje, você tem uma decisão a tomar. Pode escolher o caminho dos perversos, que serão apagados para sempre, ou estar com aqueles sobre os quais Deus falou ao profeta Daniel, afirmando que são como estrelas que brilham sempre e eternamente. Amigos queridos, a luz dos que escolhem ser sábios e conduzir outros à justiça, jamais se apagará, pois ela vem do trono de Deus, que é eterno e jamais poderá ser abalado. que, neste dia, essa luz brilhe sobre você e sua família. Amém.